Fala aí ô gênio, tudo bem? Eu sou o Renan Lopes do Estúdio do Áudio e neste vídeo nós iremos falar como posicionar o microfone corretamente para você fazer a medição do seu sistema de som, tá ok? É muito importante que você não erre nessa etapa porque isso pode botar a perder todos os passos da sua medição, certo? E esse episódio me faz lembrar uma história que uma vez eu vi numa mesa de bar conversando com alguns amigos, né? Em que o deles contou o seguinte fato. Geralmente quando a gente quer contar uma história cabeluda a gente diz que é um amigo, né? Mas dessa vez de fato foi um amigo meu, né? E aí ele disse o seguinte que uma vez saiu para beber assim com os amigos e tal e viu uma moça muito bonita assim no bar, né? Ele foi lá, conversou com ela, né? Convidou ela para jantar, aquela coisa toda e estava no romance. Tá ali ele, um cara fissurado para o som, né? Sempre brincando. Não, cara, até eu botei ali a mão no subwoofer dela, aquela coisa toda. Na hora que eu fui colocar a mão no Twitter eu vi que a moça tinha uma corneta, né, velho? É muito engraçado esse fato porque é o seguinte, ó. É muito importante que você conheça muito bem o sistema de som que você está tratando para que você não erre. Cara, conhece. Não vai botar a mão numa coisa que você não sabe o que é. Pode ter uma corneta lá, tá ok? Então, o que eu sugiro? Um dos primeiros passos para que você conheça muito bem o sistema é você fazer a medição chamada de near field, certo? Eu falei no vídeo passado um pouco sobre o near field, mas o objetivo principal é que o microfone esteja posicionado o mais perto possível do falante que você quer medir, certo? No caso de uma corneta, ele acaba ficando um pouco fora, né? Ou seja, ele fica faceado com a corneta ou até um pouquinho mais além disso, certo? Por quê? Porque você evita as reflexões do ambiente que, por consequência, vai mudar muito a sua resposta. Você tem que perceber se essas mudanças são provenientes do próprio falante ou é o ambiente que está atrapalhando nessa sua medição, tá ok? Porque não adianta você estar corrigindo uma coisa que é erro de medição. Daqui a pouco existe um buraco na sua resposta em que você vai tentar corrigir e esse buraco é só um erro de medição ou erro do sistema. Então, não adianta corrigir isso daí, tá ok? Então, primordialmente, a gente vai fazer essa medição de campo próximo, tá ok? Depois eu vou fazer a medição um pouco mais afastada do meu sistema. Uma terceira medição que dá para se fazer também é a medição de half space, ou seja, a caixa fica posicionada no chão com o microfone um pouco distante dela, tá ok? No caso aqui, não seria a maneira mais específica porque eu estou usando um gramado, né? E o gramado absorve um pouco da energia de alta frequência. Então, o legal é que você use um plano mesmo para fazer a medição de half space. E se você quer contemplar os ganhos, na verdade, dessa medição é legal que o microfone esteja posicionado a dois metros, tá ok? Numa medição padrão, né? Que a maioria dos fabricantes específica nas suas caixas aí seria a medição a um metro, né? Por isso que a gente especifica um metro, um watt e um metro, tá ok? No caso aqui específico, não seria... A ideia não é medir quantos decibels está dando o sistema, tá? Mas, principalmente, avaliar a curva de resposta. Então, não necessariamente precisa ser a um metro. Agora, uma distância suficiente para que você possa, pelo menos, cobrir o sistema inteiro, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou usar uma corneta propositalmente e, dependendo da abertura dessa corneta, eu tenho que estar com o meu microfone posicionado de uma maneira que essa abertura da corneta permita que o meu microfone leia, certo? Por quê? Porque se porventura você estiver medindo de uma maneira em que a corneta acaba passando por cima do falante, você vai acabar não conseguindo medir ela e vai ter erro na medição. Você vai acabar exagerando num ponto ou no outro, tá ok? Então, ou seja, aqui nós iremos ver basicamente as duas medições, né? A near field e a que é a distância para que possa pegar as duas vias independentes, tá ok? Eu vou acabar não fazendo o half space porque o gramado não me permite, certo? Claro que aqui eu posso fazer a medição à distância que é basicamente aquela ali que está o microfone agora porque eu estou num ambiente aberto em que eu sei que eu tenho o mínimo de reflexão possível, né? Claro, eu tenho uma parede aqui no fundo mas que eu sei que não vai atrapalhar muito a minha medição. Tenha cuidado. Fazer medições em ambiente fechado você vai levar em consideração as características desse ambiente. Então, se você está fazendo uma sala, por exemplo, você tem um home cinema e está fazendo a medição dessa sala, beleza. Perfeito porque o sistema vai estar sempre ali. Agora, se você tem um som automotivo, por exemplo, na mala de um carro ou um paredão não adianta você fazer a medição em um lugar fechado e depois tentar tocar aberto porque o comportamento vai ser completamente diferente, tá ok? Então, vamos lá iniciar as nossas medições. Então, beleza. O primeiro passo é posicionar o meu microfone aqui na frente do meu alto-falante o mais próximo possível da calota, né? Tendo cuidado, claro, para não acabar colidindo com o microfone e danificando, certo? É só o suficiente para ele não medir o ambiente. Perfeito? Então, voltando aqui na tela do computador está aqui, então, rodando o meu Smart certo? Na parte de função transferência eu vou ligar o ruído rosa e ligar a medição. Então, beleza. Essa é a medição exclusivamente do meu alto-falante, tá ok? Percebe, né? Que ele vai bem até os 2 kHz e está morrendo ali abaixo de 100, né? Nesse momento de baixa pressão é o menor deslocamento do meu cone e o menor deslocamento do meu cone tende a ser a sintonia da minha câmera, tá ok? Então, o próximo passo é mudar o meu microfone para o duto, né? Porque a ideia aqui agora, então é medir apenas o duto entender qual é a relação do duto nas minhas medições, perfeito? Então, vou ligar novamente aqui o ruído Então, perfeito, tá aí, ó Esse é a resposta apenas do duto É o ganho que o duto entrega para o meu sistema, né? Percebe que ele tem uma ressonância grande ali aí na região entre 350 perto de 400 Hz, né? Eu acredito que a gente venha ter problema aqui nessa região, certo? Então, vamos lá E o próximo passo, então está aqui Eu vou posicionar o microfone na altura do meu driver, certo? Fazer a medição, então em near field do meu driver, né? Como eu havia falado o intuito aqui é eu conhecer cada uma das vias e ter certeza do comportamento delas, né? Eu sugiro que você não bote o microfone tão dentro do driver, tá? Da corneta Ele pode ficar um pouco mais para trás Então, está aqui Vamos ligar o apenas a resposta do meu driver, tá? Então, legal, ó Aqui o que acontece, ó Todos os altos-falantes todas as vias eu estou usando em full range Eu não estou aplicando absolutamente nenhum corte nenhum crossover, tá? Estou aplicando pouca potência, é claro para eu não ter problemas de danificar mas eu não estou usando absolutamente nada de crossover, certo? Aqui, como eu falei para você o propósito é realmente conhecer o comportamento de cada uma das vias, né? Então, ó Contemplando esse ganho do meu duto a 0 dB eu percebo que o sistema teoricamente começa em 60 Hz da minha caixa, tá? Porque eu tenho que contemplar o ganho do meu duto e ele tende a ir a quase 2 kHz, tá ok? A minha caixa que é esse rosa aqui E o meu driver, então ele tende a subir aí perto de 500, 600 Hz, né? Mas ele também não vai muito em alta frequência Como eu estou usando uma corneta muito grande eu já era de se esperar que ele não subia tanto, tá? Ela dá ganho nas baixas mas acaba perdendo em alta Se eu usar uma corneta menor ela tende a subir um pouco mais Então já dá para imaginar que o ponto de crossover entre essas duas vias vai ficar mais ou menos aqui nessa região, tá ok? O próximo passo então agora eu vou afastar consideravelmente eu vou posicionar o meu microfone mais ou menos no meio dos três e vou afastar teoricamente um metro, tá ok? Se eu quiser medir a eficiência Como o intuito aqui é só ver a resposta eu tenho que deixar ele numa distância que eu consiga captar todos os três, tá ok? Sem interferência nenhuma Então voltando aqui eu vou liberar mais uma vez o meu pink noise apenas com o woofer ligado Então tá aí já começou a aparecer algumas coisas aqui o que é que acontece? Percebe que eu tenho uma região de um buraco aqui isso é a interação entre o duto e o meu woofer tá vendo? É a transição ali que existe que dá um certo cancelamento provavelmente por causa da distância que o meu duto tem o tamanho dele tá ok? Então seja essa caixa ela tem essa característica que eu faço ela usar a gente ter o uso dela abaixo de 350, 400 Hz então ela é uma caixa voltada para o mercado do pancadão então ela atuaria muito bem ali ou a gente convive com esse problema não adianta tentar colocar a equalização aqui nessa região porque isso é um defeito característico tá? Teria que mudar a geometria da caixa se eu quisesse que eu tivesse um bom desempenho nessa região ela tem um duto muito grande para poder fazer com que ela desça mais que gerou essa característica então a gente tem que saber julgar onde é que são os problemas tá ok? para não acabar botando a equalização em excesso certo? Agora vamos liberar o driver certo? então tá aí eu tenho a resposta do meu driver e a gente vê que exceto pela aquela questão do buraco lá embaixo em próximo entre 400 e 600 400 e 500 Hz né? a gente poderia estar cruzando eles aí entre 600 e 1 kHz tá ok? então a gente viu mais uma vez esse driver realmente não sobe muito bem teria que estar entrando com o TI aqui em cima para complementar essa região lembrando isso aqui é a curva natural ou seja não tem equalização nenhuma equalização crossover absolutamente nada aplicado no sistema então é basicamente isso aí que eu queria trazer para você na verdade tem muita informação ainda calma eu só não quero que o vídeo acabe ficando tão longo nós vamos fazer um outro vídeo tá? para trazer mais detalhes para você aí mas a ideia primordial aqui era entender sobre o posicionamento do microfone certo? para que você possa primeiro conhecer o sistema você primeiro tem que tirar a curva de resposta do seu sistema para conhecê-lo só assim depois afastar o microfone e ver as consequências que isso gera e avaliar o que é defeito ou que é característica né? assim se você vai aplicar a equalização para arrumar uma característica tá ok? outro ponto que a gente acabou não vendo nas medições seria a aplicação do crossover porque eu quero deixar para um próximo vídeo tá ok? aonde que a gente vai definir os pontos de crossover desse sistema certo? e aí sim começar a ver delay e tal então assunto para outros vídeos perfeito? eu só queria que você realmente pudesse captar a ideia do posicionamento do microfone na hora de fazer a medição do seu alto-falante e ter o cuidado de fazer essa medição num ambiente que permita com que reflexões não atrapalhem as suas respostas perfeito? vou te agradecer por mais uma vez ter assistido aí o meu vídeo te pedir um favor né? se você está me vendo no YouTube se inscreve aqui no meu canal eu vou falar sobre diversos outros vídeos toda quinta-feira eu estou publicando um vídeo novo sobre diversos assuntos dessa vez a gente está focado sobre alinhamento do sistema mas se inscreve aí para você receber notificações se você estiver vendo pelo Facebook dá uma curtida na minha página facebook.com barra estudo do áudio e se você quiser se aprimorar mais ainda nesse assunto agora no mês de agosto de 2016 eu vou estar montando um novo grupo de estudo um grupo fechado só para a gente ver processamento e alinhamento do sistema e acredito que aí até a metade de agosto eu devo estar fechando essa turma para a gente estar estudando o assunto então se inscreve no meu site www.estudodoaudio.com.br para que eu possa conversar contigo por um e-mail e lhe informar quando é que vai iniciar as inscrições para esse novo grupo de estudo tá ok? muito obrigado e até a próxima quinta e aí